Vem comigo aqui, recado do Tela, espectador, DDD 33 9911 1443, a sua mensagem aparece ali, ó. Ah, se não vejamos. Há pouco eu não falei aqui do meu instrutor? O que eu falei aqui do meu instrutor? Falei. Quando mostrou o fuzil ali, eu falei pra vocês, é meu instrutor de tiro, o homem é bruto. O homem é bruto. Aqui, a digníssima esposa dele. E ele mandou uma mensagem lá, ó. É o Agenor. Que homem, hein, Lamonier? Vamos ver o que esse homem escreveu. Hã? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Hoje é um dia especial, porque comemoramos a vida da pessoa mais incrível que eu conheço. Hã? Que homem, né? Que homem. Vamos ler de novo? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu tô bem, gente? Mas tô com a garganta ruim. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas tá bom. Tá dando pra fazer o balanço? O povo de casa já compreende, né? Hoje é um dia especial, porque comemoramos a vida da pessoa mais incrível que eu conheço. A Flávia Brandão. Aqui. Que mulher, né? Olha ela aqui, ó. Diz o Agenor apaixonado, você traz alegria, amor e luz para a minha vida todos os dias. Gente do céu. Sou imensamente grato por ter você ao meu lado e por compartilharmos tantos momentos maravilhosos juntos. Vamos aplaudir o Agenor, porque... Flavinha, eu te mando um beijo e digo, hoje esse homem vai te surpreender, viu? É, ué. O Agenor taca fogo na jabiraca. O homem é bruto. Ele que, ele que... É, me ajudar. Ele é o cara. Ele tem a senha, meu instrutor. Esse acerta na mosca, o alvo. Ele é o bruto. Flavinha, beijo pro Zé Agenor. Tamo junto. A gente se encontra aí. Aí, ó. Ele estava na igreja lá, Mani, ó. Boa tarde, Nico. Essa é o amor da minha vida. Aí, ó. Minha rainha. Minha mãezinha, dona Maria. Essa aqui que eu tô falando, ó. Somos do bairro Matinha, em Teoflotone. E estamos ligadinhas no seu programa, que anota mil. Beijos. Marília Amorim. Marília. Beijo pra você. E beijo pra sua rainha. Olha a cara da rainha, Lamonier. Ah. O cabelo mostra a experiência, né? Olha o sorriso. Olha o sorriso. De quem não entende bem a tecnologia. Toda hora fica querendo tirar foto, né? Dos mais antigos. Mas entra na brincadeira, né? Próxima. Olha ela lá, ó. Ela estava subindo a escada. E parou, Lamonier. Por que que ela parou? Ela estava descendo, não estava? Estava descendo lá, ó. Não ia subir, não. Nico, boa tarde. É a Nice. Ó, Nico e Nice. Olha lá. É a Nice do bairro Felicidade, de Teoflotone. Mande um abraço pra nós. Você é demais. Um abração. Eu queria morar nesse bairro. Vai lá na minha casa. Rua do Ouro. Número mil. Bairro Felicidade. Já pensou? Você tem uma Rua do Ouro? Eu queria morar na Rua do Ouro. Hã? Aí, Nice. Ó, Nice. Termina de subir essa escada, Nice. Pelo amor de Deus. Próxima. Boa tarde, meu consagrado. Eu fui consagrado mesmo. Minha mãe me entregou lá na mão do pastor. Consagra ele. É, 1976. Eu nasci em 72. Fui consagrado lá. É, 1976. Eu sou antigo. Só tá bem, né, pô, diretor? Que o senhor te guarde também. Peraí se o senhor fala hoje, né? Boa tarde, meu consagrado. De segunda a sexta-feira, eu e minha mãe, dona Ângela, mamãe, ela, ó, estamos ligados no Melhor Jornal da Hora do Almoço, com toda a equipe de jornalistas da TV Leste. E com o melhor apresentador. Quem é o nome dele? Peraí, vocês acreditam que a... Quando eu mandei você olhar lá, você viu o que a edição escreveu no meu nome? Tava escrito Nicó Mendes. Esses editores não me conhecem, não? Hã? Meu nome é Nicó Mendes? É eu que tô escrevendo errado? O Saulo tá pedindo desculpa. Ele falou, não. Ele, não. O Bebiano veio falar que o Saulo tava pedindo desculpa e vazou aqui o Saulo falando, não. Pedi nada. Eu que mando. Eu sou chefe dele. Tá certo, Saulo? Poderia mandar um abraço pra minha tia Aninha, minha tia Du e meu tio, tio Bano. Esse é tio Du às vezes. Ele é tio, tio Bano. Que mora no Bar de Luz. Vou mandar. Aninha, tia Du e tio Bano. O Gabigol gosta de rir, né? É, ele gosta. Eu vou rir. É a última. Já me falaram lá.